Música Tu vai ficar de perna bamba Você vai ficar de perna bamba Se sair por aí comprando cacareco E trair a Silvia Lezani E vamos vender esse Lezani Tem que pagar é boleto E haja boleto meu povo Para tudo pra esse sofá Retrátil articulado Com molas ensacadas no assento Acompanha todas as almofadas de presente Meu, é muito bom É muita qualidade pra um sofá E o preço então 18 parcelas de R$ 299 E o primeiro pagamento É só pra junho, Isa Mariano Uhul, eu já tô aqui no clima de celebração Silvia Design esse mês está homenageando Nossas poderosas As mulheres e e-mails do consumidor Tem vantagem em dobro Olha esse sofazão aqui, ó Design geométrico Ele é orgânico Sensacional pro seu living É chiquérrimo E o precinho, uhul, dezoito parcelinhas de R$ 299 E o primeiro pagamento, poderosa Todo mundo já sabe Vocês querem mangá de mim É só pra junho E os endereços? Avenida dos Bandeirantes 818 no Bruto Em rodovia Raposo Tavares, quilômetro 15 A gente no São Paulo Abel Ferreira 586 Anália Franca E o que mais, poderosa? Zac Nache 42 Esquina com Cruzeiro do Sul Zac Nache 139 Em frente ao Deike Rua Tuiuti 1547 No Tatuapé Ao lado da Celso Garcia Ponta de Choque Rua Catumbi 374 No Belenzinho E tá aberta De domingo a domingo A concorrência vai morrer Se vai Haha, mas eu tô rindo à toa Eu tô rindo mesmo, gente Silva Design, ela cria E o povo copia Vocês sabem, cópia Não tá com nada, né minha gente? Mesa de jantar com oito cadeiras Convido tonalizado na laca Com esse detalhe maravilhoso Na cadeira A base Olha que coisa mais moderna Mais chique A mesa de jantar Já com as oito cadeiras Por 18 parcelas De 399 reais E o primeiro pagamento É só pra junho Isso é Mariana Opa, eu não vou nem fingir costume, patroa Ai, esse aqui eu quero gravar Já logo aconchegada Você não tem noção Do que que é Molas em sacadas individuais No assento Silva Design, vem aqui, prova Que que é isso? Tô provando Porque aqui a gente vende Produtos com qualidade, Zé Mariana Isso sim, é qualidade É uma delícia, minha gente Ó, tá vendo essas almofadas Decorativas aí, patroa Tá tudo de brinde, Zé Mariana É, retrate articulado Olha esses detalhes Nas laterais aí, ó Design arredondado Seguindo as tendências Internacionais É bom demais Vender coisas com qualidade E ver seu cliente feliz É, sim Vem, Silvia Design Aquilo é o preço? É o preço Tá pequeno demais Fala aí você Que eu tô enxergando Não, mulher 18 parcelas De 299 reais E o primeiro pagamento É só pra junho É mês das mulheres Né, Silvia Design Consumidor E mês do consumidor E quem vai ganhar o presente É vocês E Deus é fiel Chama no zap, Silvia Design Chama no zap Vai E me chama no zap Vai 1199-290-166 Cuidado com o genérico Pelo amor É só original, né? Lógico Tchau, tchau Tchau, tchau